o pessoal só para ficar registrado só que é o porro de lancha boa jardim aonde não funciona mais né que infelizmente devido rio foi esvaziando bastante e o rio e os porro de lancha mudando para baixinha galera que aonde vai também vai ser o início da ponte do rio são francisco aqui né para fazer um ligamento super legal aí para tá beneficiando tudo lá do negócio nessa região então mora seguir viajinha colocar aqui vocês e bem na frente da tela aí não tem que o mar possível atravessar muito a lama e de pintores e pintar tudo tudo esse pôr de lancha aqui ó mano ele funcionou até muitos anos depois o rio foi esvaziando aí ó aí ó ficou tipo uma cidadezinha uma vilinha bom assim deserto abandonadinha e mais abandonada para ficar quando quando fazer a ponte aí aí que acabou mesmo eu acho que eu lembro que ia ter passado nessa lenda passou aqui não chegou dormir nesse banque aqui tá vendo meio que o esqueminha aí ó isso aqui é uma história com cada marmundo parada do peixe aí ó o pessoal que trabalha aqui eles mudou para as outras barras lá para frente né o pessoal fica assim então um abraço a vocês todos aí né e vamos para a luta aí galera que a ponte vai sair uns falam que nesse sentido que uma tem certeza que aqui uns falam que é do lado vai sair do lado, se for sair do lado do outro, de qualquer jeito vai sair aonde nós começou, que o pessoal também eles não vai perder tanto asfalto, né mas pelo que eles me falam eu constatei, eles vão tirar só essa curva, que é pegar reto aqui, porque a ponte de qualquer jeito, ela vai medir 1 quilômetro e 150 metros então ela vai passar do leite do rio pra cá mais ou menos 300 metros pra cada lado e essa distância, ela já rodou que ela vai embeixar aqui, de qualquer forma é aqui de qualquer forma é aqui ela vai embeixar bem aqui nessa curva que eu fiquei sabendo, peguei a informação ali agora daqui ela sai o destino reto né pessoal, e logo na frente tem um vilarejo aí, que vocês vão conhecer aí vai ter um benefício muito grande com essa ponte aqui, vai desenvolver bastante acredito eu, que tem chance até de virar uma minicidadezinha, porque vai ficar muito assim, do lado da BR, muito importante, que vai ser o trânsito dos veículos, né vindo de Santa Catarina indo pra Goiás, de Goiás vindo para o Vicentino, São Francisco, Nosclaro Rio de Janeiro isso aqui vai ser uma coisa linda né, uma revolução muito grande aqui na nossa região do norte de Minas Gerais que vai fazer um ligamento super legal aí tanto na economia de KMs, né de quilometragem, quanto quanto na economia da travessia na balsa porque uma Scania aqui é 400 a 500 reais de atravessão Scania, né eu acho isso um absurdo mas, infelizmente é uma realidade e com essa vinda da ponte aí isso tudo vai mudar, né e a gente tem que torcer que venha o mais rápido possível o pessoal do asfalto nesse ligamento nosso que de São Francisco de Pintopes a Urucuia já começou vindo lá desse tipo de Urucuia já tá quase chegando finalizando aqui para o Jotobá já finalizando os piquetes aí que na onde na onde no mês de março que eles me falaram me falaram que não tem como começar o asfalto numa época de chuva que graças a Deus é chovendo muito e se for bem reparar eles têm razão né é uma pinta aqui essa gadinha hum, é bom, hein essa carteira aqui foi milhões de dinheiro para fazer para essa emenda aqui do tanto de um lado do outro aqui nesse estilo aqui fez o coberto de água dá ela, Fé me dá mais um pouco dá ela um pouquinho você não deixou nem tem outro lá tem dois, né não não deixei nem um aí, aqui já entrou o vilarejo aí já que no caso aqui é um setor urbano desde aqui para de luta tá por vendo vocês aí tá vendo é assim o carro é pequeno mas tem espada de luta ainda o povo o povo não faz que o Ford car é pequeno não luta dentro do Ford car que espernia esse vilarejo aqui aí, ó setor urbano quer dizer que aqui já vai ser um setor quando passa o asfalto aqui isso aqui vai ser vai ser vai ser todo o movimento aqui é mesmo que estou vendo só que as caras ficam mais no ar aqui como vai ser duplicado aqui aí, ó não dá para a galera ver 100% não porque a filmagem está na tela que o pessoal pediu mas está dando para ver mais ou menos aí ambos lados aqui é topar de comércio morador pessoal e barreirinhos né que vive da lida do peixe da agricultura familiar produzir os seus meios suas mandioquinhas para vender lá na cidade e sabendo que aqui quando passa o asfalto isso aqui vai ser uma coisa estrandosa de boa essa é um ponto para o pessoal descansar antes de chegar na cidade passar um local para o pessoal comprar lotes para poder fazer suas casas comércio grande o arte vocês conhecem quanto mais ruim na cidade hoje é que o povo gosta porque fica fora do movimento fora de tem uma liberdade né uma liberdade de você poder ligar um som alto quando tem uma festa aqui nessa região nossa não só aqui mas em toda cidade pequena que tem um jeito de ligar o som o pessoal aí monta aqui dois de som no carro não pode fazer uma ligada na cidade que o povo multa não pode ligar em tal lugar que o povo multa aí quando tem uma festa num lugar desse assim o pessoal aproveita aí vem mesmo e é direito tudo que é bom para se mostrar olha quando o trem está verde está verde está bonito e quando está seco é seco para desgramar mas graças a Deus as águas aqui no norte mudou mudou para melhor e agora nós vamos sentindo a Pintopos chegando lá no Pintopos você já conhece o trecho que agora não tem erro esse trecho que é inconfundível aqui você não chega no Pintopos pegando essa BR aqui só você sair do asfalto mesmo você só não sair do asfalto é Pintopos certo só chegar lá a gente está aí deixando um abraço para vocês né de vocês que se inscrevem no canal compartilhem o vídeo fica sabendo com a vinda com a vinda da ponte com a vinda da ponte para essa região nossa aqui as coisas vão mudar muito né a evolução imagina eu que de 100 para o hora até Lanirubuia eu chegaria lá com uma hora e 10 minutos com muita tranquilidade infelizmente quando eu chegar lá de Pintopos eu vou gastar 4 horas de relógio porque a estrada não presta ficar cheio de buraco arriscando ainda ficar atolado ainda infelizmente essa é a realidade que pode acontecer comigo a partir da hora que eu chegar em Pintopos aí falou então galera um abraço para vocês aí fiquem com Deus viu vou seguir viagem agora 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 o blanco é claro é é Tchau, tchau. Tchau, tchau.